Secretariado Técnico e Administração Eleitoral, a la ONU recensemento eleitoral, o sistema biométrico. Diretor-geral, Secretariado Técnico e Administração Eleitoral está, Elviro Fernandes Mone Xateteng. Sistema biométrico nem ato evita cidadão falsificação documento. Diretor-geral está, o subautoridade município Bobonaro, serviço a mútua co-líder comunitário CIRA, o de organiza cidadão ba atualiza cartão eleitoral. Acharam o urso da turma SAC. Para de publis, para de publis, para de publis, para de publis, para recursos. Sabe de publis da NSC. Ouvira informacion de publis da internet comunitaria. Atau deutan simpa. Di manifesto para atrai a partir de hauben. Lezicho de globais formazardio, a barata de serem obligatoria. Atau obligatoria, temaná obligatoria, mas é極tar, sememegatóri. Mas é sememegatóri. Isso cumpre a medida de obrigatório, mas cá que ela cumpre a renova, já vamos ter a retação social social, vai conseguir como é que se exige a renova cartão de lembrança. Não se está no biometrio, mas está no ar. Secretariado, Autoridade e Município, Bobonaro, Assunto Administração e Finanças. Domingos da Costa afirma, sistema biometrico fácil detecta cidadão IDAN-B tenta falsificar cartão. Cidadão IDAN-B acessa o cartão eleitoral ao sistema biometrico. Cidadão IDAN-TENK lori cartão eleitoral TUA, no documento anexa bilhete identidade VI, certidão e ridetele no passaporte. Rússia Fronteira, Bobonaro, Humberto dos Santos e Artatele.